Olá, Rosana! Bom, é isso mesmo, Rosana, os pratos aqui do cantinho da Tilep estão deixando todo mundo com água na boca. Eu vou chamar a Pathy, que ela tá trazendo o chope, pra acompanhar o nosso prato de hoje, que eu vou mostrar pra você também ficar com água na boca, viu, Rô? Pode vir, Pathy! A gente vai apresentar a Pathy, tudo bem? Ela é a simpatia aqui do cantinho da Tilepia. Tem a teca também, que todo mundo adora a teca. Bom, vamos falar hoje do nosso prato, que é a codorna. Aqui não tem só a Tilepia, apesar de ser cantinho da Tilepia, tem muitos outros pratos que você vai adorar. Então vamos lá, gente! É uma delícia! Vem um molhinho de barbecue, que é a tradição. E também esse molhinho aqui, que é tradicional da casa, que é delicioso. Muito bom! Eu adorei essa codorna. Olha, dá pra ver que é um prato bem recheado. Tem muita... dá pra... a porção é bem grande. Então dá pra você trazer seus amigos e se deliciar aqui no cantinho da Tilepia. Vou falar, hoje a casa tá cheia, a gente veio gravar aqui, a gente tenta vir num dia mais calminho, mas não tem jeito. Não teve jeito, a casa tá cheia aqui no cantinho da Tilepia e tá esperando por você também. Lembrando que a casa funciona de segunda a sábado. Então a partir das seis e meia, sete horas, agora com o seu horário de verão, pode tá chegando aqui, que eles já começam a servir. O endereço está na sua tela, venha provar o cantinho aqui, os pratos do cantinho da Tilepia. Pode ligar também no telefone aqui do cantinho da Tilepia ou pedir pelo Paparrango. O telefone do cantinho da Tilepia é o 3432-776. Pode ligar, pedir, chega rapidinho na sua casa. E o Paparrango, que é na internet. Digita lá Paparrango, que já vai ver todo o cardápio, o que tem aqui no cantinho da Tilepia. Bom, Rô, será que eu deixei você com água na boca de novo? Olha que delícia. Eu vou terminar comendo aqui mais uma codorna.